C-c-costa da Maybach 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 Gangsta moves no T-back 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 Don't you look for the junior Skin bottle for the prayer Don't you fuck him and they kill that O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Nova geração Tá difícil de pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tem o Lino, o Nicolás, o Lil, o Black Panther E vocês querem ver Samba! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. O Zepp é papel que cê não pega igual Ronaldo é nova geração Que o Humberto ecoou É a pior geração que derruba o Diogo E o que é meu tá escrito Por isso é reprise Eu sei que os meus amigos é melhor que o One Piece Que eles não são juntas, cê toma coro Não sacrifiquem meus amigos pra saber que vale ouro Todo destino é escrito, todo destino é meu Só que cortaram meu tempo e agora tô pronto pra cortar o seu Lego, Lego Tem vários mano aqui dessa geração Só que eu não tô contando aqui com esse cuzão Porque a cena ela sempre foi discreta Então joga no meu peito que eu tiro a cena da reta Agora você nunca vai entender Falou do One Piece e eu pude compreender A nossa diferença é que cê não rima bem No final eu sou eu igual barba granga Morro o pé, na joelho, pariquei Agora você sente qual é a nossa diferença Você tá fazendo um fita ali porque cê quer Mas você tem sua crença Você falou o acesso do Ronaldo Só que o seu clodi tá azedo Então Ronaldo eu vou te parar Eu vou ser suas costas no joelho Bate palma minha família, por gentileza Júlia Jurados, 3, 2, 1 2 votos de Yokaida Yokaida 1, 0 Porque terminou o começo E tudo que vai E aí Aí, pai, cê tá achando muito chão A plateia, tá ligado? E a mão E a mão Eu tô brincando com você, pai Os caras não tão gritando, pai Tá osso, né? Os caras não tão gritando, mano Tá osso E aí, Luada? Parece que vou trazer pra outra hora E aí, Luada? E aí, Luada? E aí, Luada? E aí, Luada? Os caras não tão gritando Os caras ali, pai Os caras não tão... Não tá velho, pai Tá velho, não tá? Cês já foram melhores, hein? Cês já foram melhores Cês já foram melhores Tem que jogar no pessoal Pra os caras entenderem Não é o que eu? Aluado, só um bicicleta, vai Eita porra Vem geral com a mão pra cima e vem Vem! Vem! Aí, várias mãos baixado Ele tá na hora Vem, tio Vem! 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 Vem... Anarтесь para cá Charação Paz Bol Bye Vem! Sabe por que eu não ligo pra nova geração Porque eles só me me dedinho titulação Eu sou o velho, eu com o meu do passado Aonde eu tive que ter tanto fragmentado Porque isso é uma coisa pra mudar Se cê rimar bem, todo mundo não vai ganhar Mas eles se rimar mal, eu vou contestar O que te faz ter o seu ego que faz os outros parar Então, eu não quero parar, quero correr Eu tô fazendo pista e eu faço R.A.P Porque eu tenho toda a minha tragestória Eu sou o leal, quem cede a vez nunca é vitória Não quero, você não entendeu seu arrombado Eu sou lapidado, sou esculpido, amachado Por isso que hoje eu matei esse arrombado Tchau, anjo do amor, é esculpido, amachado Essa rima eu já matei lá na primeira fase Por isso que eu te mato na minha forma base Vou ser fragmentado, mas na rima tá cinismo Nessa lágrima aqui cê vai chorar igual Narciso Eu nunca vou pra ser uma rosa, mas cê é chacota Por isso que eu manto o meu semelho É que eu falei, Mary, Mary, eu tô quebrado Esse escargo dos espelhos Eu não preciso de pé fazer meu saco Só que esse MC eu tô cassado Não é mal da geração, você não tá mal Eu nem em qualquer tempo, meu verso é temporal Você falou que é uma barba branca Aqui você é de santa, eu te mato facinho Se é uma barba branca, eu sou o cara do sorteio E prova pro sorteio que o sonho não tem fim Ah, 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 oh, ah, oh, no Jurados em 3, 2, 1 Um voto pra cada, vamos pra plateia Ae, rapaziada, por ano de rima do segundo round, barulho quem gostou das rimas de OKAIDA? Barulho quem gostou das rimas de QRZ? Vamos que vamos então, terceiro round na casa, caralho, meu parceiro. Quem que é o terceiro round? Muito louco, fabuloso, sangue raro, com o corpo ruim, Leva o brindar! Cadê? Cadê? Solta o bicho agora! Se tu ama essa cultura, como é o homem? Se tu ama essa cultura, como é o homem? Essa cultura grita rife, 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 rife! Se tu ama essa cultura, como é o homem? Essa cultura grita rife, rife, rife! Rife, rife! Ô, 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 ô. Vai pra ele, caraca, vai pra ele, caraca, A loja do caraca, do ojo é mais claras. Oh, 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 o caraca! É um boom-bap, beat de sujeito, por isso que eu tô pronto pra acertar seu vento É beat de sujeito? Aqui eu mando as filas, eu mostrei que é rima pra geração, nós é o beat! Em que momento eu dropei, eu acho que agora eu sou o seu sensei Isso é bom pep, isso é beat de um sujeito, mas se não tivesse beat de banco do mesmo jeito O que você vai me arrumar a cabela, ou seu sequela, sabe que isso é zé Eu rimo a cabela, represento minha fronteira, eu sou igual capela, o golpe é no Santander O golpe é no Santander, mas eu não falei isso, você vai lá o que quiser Pode ser tem beat porque eu te faço minha luz Então hoje a noite vai virar o Santa Cruz Vai virar o Santa Cruz com o Miri, no Santa Cruz eu vou rimar igual a Miri Seu louco, você vai tomar pipoco, se é o Santa Cruz, eu vou te devorar igual um lobo Vai devorar igual um lobo, você falou que a Miri tipo o poeta no topo Mas se eu faço rap, hoje é minha cura, quem deve vai morrer Esse é o meu dia de injúria Passando pela intolerância, seu dia de injúria, meu dia da vingança Só que eu tô mostrando que você é um arrombado Eu sou transformador, eu tô na vingança do teu reitado Mas eu não sou derrotado, porque agora você não passou de improvisado Eu fui rarrazi, barrazi, matei o decorado Hoje eu tô tipo Tchelo, nem eu sou injuriado Bate palma, minha família, vai ficar muito pesado É, vamos, vamos, jurados, três, dois, um Dois votos de Okaida E Okaida para a semifinal, muito barulho Porque a Rizê rapaz